E as inscrições para o FIES terminam amanhã. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Lula relembrou aos estudantes que o prazo vai até esta sexta-feira. São mais de 67 mil vagas no primeiro semestre de 2023 para estudantes com renda bruta familiar, capta de até três salários mínimos. O presidente Lula reafirmou ainda que é com investimento na educação que vamos transformar o Brasil.